Bom dia, minha gente! Vamos pra mais um vídeo, mais um dia, graças a Deus! Hoje, 11 meses dessa pessoinha aqui, olha. Já tomou um banho pra ir almoçar na casa de vovó. Olha, aqui a caixa, olha. É gostar de uma caixa, né? 11 meses. Como voa, minha gente? Como voa? Já dei um banho nele aqui. Aí, tô esperando a hora pra nós ir almoçar lá na casa de mãe. Né, mãinha? Né, meu amor? Eu tô aqui pronto. Não, aquela não pode, não, porque tem um monte de coisinha pequena, senão você fica botando na boca. Sem brabeza, você não tem tamanho não ainda pra ter brabeza. Senta! Sente! Olha, bora botar a coisa nessa. Vem, não bota a coisa aqui. Olha, vamos colocar aqui dentro, olha. Tem o que aqui? Vamos botar as coisas aqui dentro. Pega a pita do papai. Vai guardar? Dá, olha. Cadê? Como é que papai apita? Papai faz como? Como é que papai faz? Tá ao contrário. É esse lado, ó. Dá pra mamãe. Aqui, ó. Como é que papai faz? Segura. Mostra pro pessoal como é que papai apita. É? Como é? É. Olha, minha gente. Filho de peixinho, peixinhana. Não vá pra lá. Tem que deixar essa porta fechada que ele fica saindo pra ali, olha. Quando a gente vai ver, já tá lá na outra porta. Bom dia, pessoal. E eu comprei um mordedor vermelho pra Leônidas, mandaram o rosa na internet, olha. Olha quem tá aqui. E mãe já tá usando os presentes, olha. Que eu já dei gato nela, que era pra ela usar, né? Ah, pra ela usar, ela quer ver que eu não tô com nada bem maneirinho. Não era só pra sair, não. E aqui usou o presente também que eu dei. Olha como ficou bonito na cama dela. Olha. Ai. Ficou lindo o fogo na cama de mãe, olha. Presente do dia das mães. Esse foi de Leônidas. Aí já chegamos pra almoçar. Ela não ficou pra almoçar, porque hoje tá tendo torneio aqui. Aí ele foi jogar bola, que ele disse que não ia jogar com a barriga cheia. Não sei nem se ele vem comer, que quando vão pra lá, às vezes, comem carne, aí nem vem. Aí vamos almoçar aqui. Eu, minha tia e o esposo dela e mãe, Leônidas. Olha, minha gente, por aqui tá assim hoje, super nublado, nivoado, uma garoinha, ó. De chuva. Amanheceu assim, um climinha de inverno. Aí vamos comer. Tô aqui, ó, vestido. E vamos comer. A gente por aqui já almoçamos e o climinha é esse, ó. Tá bom pro jogador que não tão jogando no sol quente, né? Porém, pra quem tá indo e querendo olhar o torneio, é difícil tá lá no meio da chuva, que não tem nenhum amparo. Não, tô dizendo pra quem vai olhar, que a gente fica querendo já ir pra uma coisinha quando tem aqui, né? Aí não tem onde sim parar. E pra ir assim chovendo, olha. Olha, chega que tá descendo uma enxorradinha. Aí esperar um pouquinho pra ir pra casa, Marlé, Andres, que eu não vou pra o jogo assim, nada. Já não vou estiar, deixa o Vênus. Eu já não vou pro jogo. Ai, meu Deus. Tá lambendo a parede aí, não comece comida. Vou pegar só uma formiga. Né, mãe? Liga a formiga, Numa. E, minha gente, por aqui nem compartilhei mais nada aí do dia com vocês, que eu fiquei em casa mesmo, tava chovendo. A Alã tava lá no torneio. Aí fiquei aqui em casa mesmo com Leônidas. E agora a tarde ele ficou bem agastadinho, não sei se tava sentindo alguma coisa. Tô pra chorar. Aí ajeitei, ajeitei ele. Aí dormiu agora. Tô aqui esquentando ali uma comidinha pra ele, pra quando ele acordar, ver se ele come. E vou aproveitar enquanto ele tá dormindo pra tomar um banho e me ajeitar. Porque hoje é aniversário de Alisângela. Aí vamos pra o aniversário. Aí o Leônidas tá dormindo, só acalmou, graças a Deus. E é isso. Parou agora de chover. Já está noite. Vai dar seis horas já. E não compartilhei mais nada do dia, porque só fiquei de boa mesmo por aqui em casa. Só curti minha companhia mesmo. Olha, por aqui o Leandro já acordou, já tomou banho. Já tá aqui pronto. Vesti esse conjuntinho que Vânia deu. Tem o casaquinho dele, aquele casaquinho mais grosso, moletonzinho. Só que como não tá tão frio aqui ainda, aí eu só coloquei o bórezinho e a calça. Tá aqui pronto, já estou pronta. Só mamar e subir, né Leônidas? Colocar uma meia. Que sapato é impossível. Os cabelos aí, encostar ali e ficar assim. E minha gente, já estou pronta. Estou igual um abacate hoje. Tô andando verde. Tô andando com meus cabelos presos, porque tem um menino assim que ama cabelos, aí a mãe não pode dar bobeira. Já estamos prontos. Olha os cabelos já, Leônidas, como já tá. Tá bem ajeitadinho. Um mês pra cortar. Vamos embora, simbora. 11 meses de Leônidas hoje. Falou? Falei. Ah, 11 meses, graças a Deus. Vamos embora comer churrasco e bolo. Minha gente, já chegamos por aqui, ó. Aniversaria de como tá chique. E hoje ela tá até no salto. Tá até no salto já hoje, é essa? E aí no meio, vou mostrar o look dela. Olha. Vamos já achar ela linda. Hoje só vai ter comentários linda. Olha a cara aí, super chique. E aí no meio. Olha que não foi a lei, não. Minha gente, a fome falou mais alto. Me esqueci de mostrar. Tinha lasanhas aqui, ó. Mas ainda tem aqui. Mostra tudo aí. Carne, ó. Quer mostrar tudo. Que tá recheado o aniversário dela. Tá recheado para ninguém. Olha. Delícias. Frango. Farofa. Tinha. Todo mundo tinha que farrar farofa, não dá. Vinagrete e lasanha. Olha. E tem, porque todo mundo gosta dessa. Aí no estresse, acaba. E carne assada. Olha os tacos de carne. Mike V. Minha gente, novidade. Mike no aniversário. É Lisa dele ali? É Lisa também. Foi. Também tem que vir, né? As gêmeas. Se eu comer. Nem tá com leondas. Depois de comer, a gente tá na sessão de fotos com o Cid e a Alice. Cid e a fotógrafa da família. Não tá com leondas. Não tá com leondas. Não tá com leondas. Não tá com leondas. Se rindo pra cá. Ai, ai, ai. Não é que ela gosta. Não é que ela gosta. Mas ela tá ganhando dela. Ele não tá por aqui já de bucho cheio. E minha gente, depois de comer, chegou a hora dos presentes. Melhor hora. Quer abrir pra ver o que a gente ganhou. Lohane tem que entregar primeiro. Porque ela é a assistente de ficar ali organizando. Qual é fã da Minnie e de cavalos, qual? Eita! Vocês vão ver aí no canal dos meninos o vídeo completo de todos os presentes. Nem chora com a moleque. Tá bem bonita. Viu ficar a pele. Não, mas ela tá com muita coisa assim. Coisada não. É emocionante. Já disse, não sei. Foi, ela disse, eu já chorei. Vixe, tá bem. Ela vai sair enfeitada de Minnie hoje. Que show. Eu fui pegar a escola. O sofá tem praguinho, né? Agora. Que show. Já tem a bichu, a bichu lá. Agora é show. Tô arrasado. Meu Deus do tom. Ela quer descobrir tudo. Ela quer. Ela quer. Ela quer. É louco. É louco. Eita, que chique, é louco? Não sei não Marca, mini de novo Sai o couro Umas balinhas de brinde Eita, o brinde é pra Elô Dá ela Eita, que lindo Ela não vai dar mais um mil Que vai vir Elô adora dar presente Todos os aniversários, ela quer fazer parte Isael sempre sabe o que tem ali na sacola Que história é se você ficar presidindo Casalzinho da Isael e Cole Beige preto com Isael Espero que você goste do presente Eita, que chique Pra levar pra loja Eita, que é pra tu levar pra loja Que show Ela já tinha um monte de coisa da Mindy Mas não tinha umas coisas que faltavam, né? Maravilha A coisa que Zé combinando com a visa de Alizane Os cabelos com o vestido de Lohan Vixe Preto e branco É isso aí Por comprar essa Eu tava lá na loja Mas ela e eu não vi Ela disse Você nem viu Eita, que é uma calça E a bolsa de Anjula preta Ela fica olhando pra ver se era de lá da loja Talvez se conhece Parabéns Os irmãos dele se diz O que vai chorar? Não Pra quem não sabe Dos irmãos Acho que o mais parceiro foi o Icó Até agora Foi bem Os irmãos de cada bocada Quando nós era pequenininho Que amava Pula o sapato Pula o sapato Quase choro Eita, que isso aí Isso Eu só tinha um bom Eu só tinha um bom Eu só tinha um bom Delece aí Eu vou te ver 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 Agora esse é grandão, viu? Esse é alto Eu tenho que ficar pensando tudo É o guarda-roupa esse daí Essa coisa carregou gente no colo A colo Agora não pode mais voltar no colo Ele tá com o guarda-roupa de casal Agora ele tá de sorriso Ai, é Ele nem mostrou que tá no Zoom Esse jeito Vai dar com as blusas, hein? Tô com curioso É o setor da conversa É 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 Amor É É É Prasente para ela que escolheu... Parabéns, meu chão. Parabéns, meu chão. E o cheiro? O cheiro? Quer os cabelos? Meu bebê é brudinho, velho. É um presente, quer saber o que é? É uma beira, uma beira É um presente, quer saber o que é? Tá de olho, Santa Jair, papai Bate o zap com os tuas legras É um prazer que essas blusinhas é tudo da minha Não é tua, não, né? A blusinha é da minha É minha Eu tinha uma minha, uma sua Ei, gente Ei, gente Ei Não, você não sabe passar sem o bebê Falou pra ela, minha Falou pra ela Falou pra ela A gente comeu a lá, lá Foi cabeça da vomitoria da tua palma Aí, vai E tudo Bela, cadê seus brancos? A minha 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 Seja Eu Vou Vou A minha A minha A minha A minha A minha Gia A minha É A minha A minha Aplausos Eita, um Body Splash Eita, um Body Splash Eu estou mais esperta. Não, não. É da menina. É da menina. É da barboleta. É da menina. Ela quer mais cima da final. É da menina. É da menina. Esse aqui é especial. Bisco chique. Quase encaixa. Até larguei o prazeite. É da menina. É da menina. É da menina. É da menina. Que lindo. Que lindo. Perfeito. Olha o de qual foi o perfume. Mostra aí, Lohan. Que nós não vimos, não. Mostra aí que nós vimos. É da menina. É da menina. É da menina. Olha o perfume de branco. Como foi chique. Mostra qual é o perfume de branco. Olha o perfume de branco. Olha que chique. Vixe, Maria. Olha. Olha. Com o lacinho. Galidinha, roupa de menina. Olha a padulha. Olha a padulha. Tá bispa agora. Olha. Olha. Eita. Tem uma conexão. Foi mesmo. Foi pintar a blusa branca. Esse aí também tem um detalhe, viu? Presta atenção nele. É da menina. É da menina, né? Não. É da menina. É da menina. É o diamante azul. Não. É da menina. 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 Foi a da loja. Esse papai de presentes. Foi a da loja. Foi a da loja que banhia esse papai de presentes. É da menina. Uma bolsa chiqueta. A menina, sim. Está da menina. Não, não. É da loja, não está boa assim? Tá, bis. Valeu o que tá a vez. Valeu. O que é isso? Meu Deus! Meu Deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita, quatro por favor! Ele está escarrando por nós! Ele está escarrando por nós! Me esqueci! Eu sou! Uau! Uau! Pessoal, hein? Pessoal! Tem o meu pé! Tem o meu pé! Foi quem? Foi quem? Aeeeeee! Aeeeeee! A gente vai derrubar a menina do leque? A menina vai ser jogada! 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 O que? A menina vai ser jogada! Sim! A menina vai ser jogada! A menina vai ser jogada! Eita! A menina vai ser jogada! olha ele olha ele eita agora vamos fazer o que né uma simbora eita 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 eu não sei se você sabe, eu não sei se você sabe, só vou agradecer a todo mundo, todo mundo, todo mundo Eu não sei o que acontece com ele, acho que eu estou falando com tudo. Não, meu Deus. É, não, acho que foi colhido, tá bom. Com o cesto. Com o cesto no olho, com o cesto. Ai, Jesus. Chorinhão, chorinhão, mãe. Eu quero agradecer que a vez fiz primeiramente, né? Primeiramente, botou a gente que vai realizar aqui. Você é de caroaru. Amém. Ai, peraí. Tá pensando, a gente tá esperando. É, bruxa hoje, ó. E a todo mundo que tá aqui, vamos lá. Obrigado. Muito obrigada a todo mundo. Minha família todinha, vocês todos de Itaíde. Obrigada. A tua querida, minhas felicidades. Muitos anos de vida Derrama o Senhor, derrama o Senhor Derrama sobre ela seu amor Derrama o Senhor, derrama o Senhor Derrama sobre ela seu amor Maravilha a você, nossa data perdida Muitas felicidades, e muitos anos de vida Viva a Lívia Sariota Viva a Lívia 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 Minha gente, por aqui já chegamos em casa Arrochou a chuva agora de noite Foi amanhã, o dia, a tarde, a noite inteira chovendo Aí viemos já embora pra casa O pessoal ainda ficou por lá Lívia já tava querendo dormir Aí viemos De mamar Dormiu Está dormindo E eu vou dormir E é isso minha gente Vou finalizar mais um vídeo por aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Viva a Lívia Viva a Lívia Viva a Lívia